Governador, agradecemos muito a presença, uma excelência aqui conosco. Sem dúvida, apresentou muito a reunião e trouxe alguns pontos que eu gostaria, inclusive, de rapidamente repassar antes de nos despedirmos, que sabemos que tem outras reuniões aí. Primeiro, Governador, estivemos na segunda-feira, a deputada Ana Ortiz, o senador Luiz Carlos Reins e eu, e mais alguns empresários da sociedade civil, na sede da Federação, junto com o pessoal da Associação Comercial de Porto Alegre. E ali ficou definido que na semana que vem, esse mesmo auditório aqui, vai estar refleto dos empreendedores do Rio Grande do Sul e fica já o convite para que o senhor esteja conosco na semana que vem. Nós temos já audiência pública, né, o deputado Convel, marcada com o setor empresarial e é importante que seja na semana que vem, por quê? Porque a casa só vai mais funcionar por duas semanas a partir da semana que vem. Depois é recesso, é período eleitoral de convenção, nós já sabemos. O Rio Grande do Sul, infelizmente, isso é da vida, está saindo da mídia, se já não saiu em grande parte, porque o tempo vai passando e outras notícias vão chegando. Mas a reconstrução vai demorar meses e anos e nós estaremos aqui, esse é o papel dessa comissão externa. Então, seria muito importante sua presença, todo setor empresarial vai estar aqui. E aí vai tocar nessa questão que o senhor disse, junto com o presidente Arthur Lira, faremos também questão da presença que ele aqui, para tratar desses dois temas fundamentais que ele já, aos quais ele já sinalizou que positivamente ele dará esforço para que a Câmara denibere. O primeiro, recomposição das perdas dos municípios, em virtude justamente do colapso econômico porque o Estado passa, e segundo, a deliberação sobre um projeto similar àquela época da pandemia para a manutenção do emprego e renda no Rio Grande do Sul, que aqui, governador, o senhor disse, não importa se o projeto lá da pandemia era do Bolsonaro, ou se fosse do Temer, ou da Dilma, ou mesmo do Lula, funcionou. Então nós vamos poder olhar para a questão política nessa hora. funcionou, vamos ver a forma de fazê-lo também, andar aqui na Câmara dos Deputados do Senado da República, se o governo, de fato, não encaminhar uma medida provisória semelhante, que seria, como diz o deputado, só um copia e coma. Acho que a questão da divisão, ela não pode acontecer mesmo, eu falei ontem na CNM, repito, assim como todos os outros parlamentares, quando estamos olhando o partido político, eu selecionei para as minhas emendas individuais de 95 municípios em calamidade, eu lamento por ter mais recursos, mas o mínimo 200 mil reais das minhas emendas individuais encaminhei para cada um dos municípios em calamidade, para utilizar ou na saúde, ou na defesa civil, ou no que fosse mais importante, alguns municípios um pouco mais pelo tamanho, mas eu acho que esse exemplo que toda a bancada está dando de união, é o exemplo que nós estamos vendo no governo do Estado também, precisamos enxergar melhor no governo federal. E assim eu concluo, dizendo que nós também estamos unidos, deputado Alceu Moreira e deputado Norcom, vice-coronelador e coordenador da bancada gaúcha, hoje, na discussão do perdão, da amnistia, da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Nós encaminhamos ao AD e ao Supremo Tribunal Federal o apoio da bancada gaúcha ao pleito do Rio Grande do Sul, que nesse momento, mais do que nunca, é justíssimo. Porque se nós já encaminhamos para o governo federal mais de 50 bilhões de reais todos os anos, recebemos pouco mais de 10 de volta. Isso significa que a cada ano em torno de 40 bilhões de diferença. E a dívida está em 100 bilhões, isso na verdade são dois anos e meio de um Estado que vai levar muitos anos ainda para se recuperar. Então nós estamos juntos nesse pleito, seu governador, certeza que os aplausos dos prefeitos, da mesma forma, todo o Rio Grande do Sul está disposto a não apenas dialogar, mas defender com fervor todos os partidos políticos o fim dessa dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União, porque não tem mais cabimento a gente estar discutindo esse assunto depois das enchentes de nossa ação. Então obrigado, governador, conte com a gente e a gente espera em breve a sua presença mais uma vez. Quem sabe hoje à tarde, a gente já está negociando aí com o presidente Arthur Lira. Acho que o mais difícil agora vai ser arranjar um auditório, porque é muita gente aqui, e esse auditório já está ocupado para estar. Mas se precisar fazer no corredor aqui dos anexos, a gente faz e conversa com o presidente Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco, porque o nosso intuito é realmente resolver a situação. Obrigado, governador.